O ex-secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, e outros quatro servidores foram denunciados pelo Ministério Público pelo crime de peculato. A denúncia é referente às investigações de furafilas na vacina contra a Covid-19. As investigações de janeiro de 2021 mostraram que os denunciados se apropriaram de vacinas pertencentes a municípios mineiros, referentes aos 5% destinados à reserva técnica e seriam usadas para imunizar 832 servidores da Secretaria de Estado de Saúde. Na época, uma comissão parlamentar de inquérito foi montada para apurar essas irregularidades. A demissão de Carlos Eduardo Amaral foi comunicada em março do ano passado em meio às investigações desse caso de furafilas.